Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Roseli Violada e hoje nós estamos aqui no nosso canal para fazermos um lindo cachecol com fio ternura. Olha gente, ele ficou muito lindo, muito bonito, muito gostoso, muito quentinho. Já vou pedir para vocês deixarem o joinha no vídeo, para vocês deixarem os comentários, também para vocês irem lá no nosso grupo do Facebook, ok? Então já vamos lá para a lista de materiais. Nós usamos para esse cachecol, gente, ele tem dois metros de comprimento e ele tem, deixa eu medir aqui, 37 de largura, nós usamos dois, dois novelos inteiro do fio ternura na cor 4053, agulha para crochê número 5, se vocês forem colocar franja, vocês vão precisar de três novelos do fio ternura, sem franja 2, com franja 3, ok? Vamos lá para a aulinha. Pessoal, o nosso ponto fantasia aqui, ele é múltiplo de 4 mais 1, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, deixa eu ver quanto eu já tenho de largura. Vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais um, né? Agora, eu seguro e faço uma, duas, três, e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, nós vamos, ó, pular uma, duas, três, vamos lá na quarta, e vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, vamos lá na quarta. E vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vamos pular três, um, dois, três, vamos lá na quarta, e vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, no quarto, vamos fazer um ponto alto. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, no quarto, três pontos altos. Duas correntes, um ponto alto Vai seguindo essa sequência até o final, ok? Ok, então eu fui fazendo de quatro em quatro, quem quiser saber quantas correntinhas eu comecei, eu comecei, aqui tem 41 correntinhas, tá? Deu aqui no meu, olha, 40, 40 centímetros, puxando um pouquinho assim, 40 centímetros, tá? Então, se vocês forem fazer com outro fio, eu indico vocês fazerem da maneira como eu comecei, de quatro em quatro, tá? Até ficar com a largura que vocês querem. Agora, essa foi a primeira carreira, tá? Segunda carreira, três correntes, viramos e fazemos um ponto alto. Ali onde saímos as nossas três correntinhas. Aqui, olha, onde nós temos esse espaço, nós vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Pulamos tudo isso aqui e vamos vir aqui, ó, no nosso intervalo aqui, onde nós temos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Dentro desse intervalo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Próximo intervalo, três pontos altos. Próximo intervalo, três pontos altos, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Próximo intervalo, três pontos altos, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Pronto aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto. Três correntes, viramos e sempre no espaço aqui, olha, onde nós temos um ponto alto, três pontos, duas correntes, três pontos altos, no espaço nós fazemos. Três pontos altos, nós vamos repetir a primeira carreira, ó, três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Vamos, ó, no intervalo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E três pontos altos, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos repetir até o final da carreira, ok? Então, na realidade, a primeira e a segunda carreira é o que nós vamos repetir até o final do nosso cachecol, tá? Quem quiser mais largo e fazer um chale vai ficar bonito, tá? Aqueles chales retangulares vai ficar bem bonito. E bem quentinho, né? Porque esse aqui é bem quentinho. Quem sabe ainda desmancha o meu e ainda faço maior, tá? Então, olha que lindo, gente. Então, agora é só... Fazer aí as carreiras em repetições, ok? Bom, pessoal, eu terminei aqui com o meu segundo novelo certinho, certinho. Vou até passar pra vocês a medida aqui, tá? Fazer duas correntes aí, ó. Isso aqui foi o que sobrou do segundo novelo, tá? Olha, a largura é aquela mesma do início, eu não aumentei. Falei pra vocês que talvez eu aumentaria, eu não aumentei, tá? Então, tem 30, 37 centímetros deu, tá? O comprimento, gente, ele deu aqui... Deixa eu só ver uma coisa... Pra colocar franja, precisa de três novelos, então. E sem franja, dois novelos. Eu ainda não decidi se eu vou colocar franja ou não, tá? Um metro e cinquenta e dois. Um metro e meio. Deixa eu medir daqui. Ah, eu podia ter medido dobrado, né? Um metro e setenta, um metro e oitenta, um metro e noventa, dois metros. Dois metros de comprimento, tá? Então, daí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar franja, vocês vão usar três novelos aí pra colocar franja, tá? Ele ficou bem gostoso. Um volume bem gostoso no pescoço. Bem quentinho, gente. Então, é isso aí. Beijos pra todos e até a nossa próxima aulinha. Beijo, gente. Tchau! 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 Tchau!